Música Foi repogada hoje a lei da oferta e da procura. Que notícia, hein? Alguma novidade pra você? Não? Aliás, várias outras leis econômicas estão sendo revogadas nestes tempos de grandes transformações. O que está acontecendo? Ué, é que o bem econômico mais valioso hoje em dia, o bem mais importante, não se comporta como os outros de antigamente. Ele é rebelde. Ele não. Ela é a senhorita informação. O bem econômico, a commodity dos últimos tempos, certo? Pois a bichinha é expansível. Isso quer dizer, quanto mais você usa, mais ela cresce. Já pensou se carro fosse assim? Você compraria um carro de duas portas e de oito válvulas. E conforme você fosse usando, ele iria melhorando pra quatro portas, pra dezesseis válvulas. Informação é assim. Vai melhorando com o uso. Igual panela velha. A danada da informação, ela é difusiva. Sabe o que é? Não dá pra guardar em cofre. Ela vaza. E quanto mais sofisticada, mais ela vaza. Igual fofoca. Quanto maior a fofoca, mais rápido todo mundo fica sabendo, não é? Ah, sim. Pois é. Você já percebeu que o ouro não substitui a prata? A soja não substitui o petróleo? Mas a informação substitui até gente. Você viu por acaso o malote com o dinheiro que chegou do exterior, nas bolsas de valores hoje? Não viu? Não chegou dinheiro. Chegou informação. Substituindo o dinheiro. Será que esse dinheiro existe? Ou é só informação? Ela não precisa de porto, nem de estrada, nem de avião, porque são transportes muito lentos pra ela. Desconhece as fronteiras físicas e transita numa velocidade parecida com a da luz. Não tem passaporte e não reconhece os muros. Por que você acha que aquele muro foi derrubado? Porque não barrava o que tem importância hoje. Ele ficou inútil. E pra desespero de todas as leis econômicas, esta senhorita informação não admite ser trocada por nada. Só topa ser partilhada. Quando eu compro o seu carro, você fica sem ele. Mas quando eu compro uma informação de você, nós dois ficamos com ela e você ainda por cima com o meu dinheiro. Entendeu? Porque aquele cara é o homem mais rico do mundo. Enquanto a demanda é pequena por uma informação, ela é muito cara. Mas quando todo mundo resolve comprar, fica barata igual chuchu na safra. Mas é que aí, quando todo mundo quer, essa informação, ela já é sucata. É que surgiu outra mais importante do que essa e que poucos querem. A tal lei, portanto, foi mais ou menos revogada. E por isso, não mereceu até hoje uma edição extraordinária do Conta Corrente. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tem que ser muito atrevida mesmo, muito sem vergonha pra aparecer em Angra e ficar me espionando. Eu sei sem querer. Tá. Você tem medo, é? Vagabunda. Ordinária. Eu não quero te fazer uma coisa dessas, família. Para, Deusa. Eu nem gosto de você. Eu nunca odiei alguém assim toda a minha vida. Mas não vai adiantar de nada. Não faz isso. Você vai desgraçar a vida de todo mundo. Eu te falei que pouco me importa. Eu vou te azarabundo. Mas tu não vai só se arrepender de ter nascido. Não.